Meu nome é Bruno Bachelier, direto de Chicago, Estados Unidos, debaixo do viaduto. O que você tá fazendo aí, Brunão? Conhecer essa loja, 123DJ. Supostamente uma loja completa, que tem absolutamente de tudo. Vamos ver se a gente consegue entrar. Primeira vez que a gente vem, eu nunca vim aqui. Bem engraçado o acesso, gente. Vamos ver como é que é, vamos ver se vamos lá de filme lá dentro. Vamos conhecer essa loja, supostamente uma das melhores DJs. Bora lá. E aí, eu pergunto lá se tem algum problema a filmar, se pode. Já não leio em mim uma vez. Não falaram nada. Deve ser ali bem esquisitão, gente. Vou ser sincero, que eu fiquei cabreiro de entrar aqui. Continua subindo. Não sei se é aqui não, hein. Red. Perguntar. Deve ser aqui. Vamos ver se é aqui, ó. Base, ó, tripé. Pra você colocar o equipamento. Pra cabine de DJ. Que legal que dá. Um outro visual. A cabine já tá pronta. Portátil. Você vai tirar isso aqui, ela desmonta inteira. Ó que louca. Visual por fora. Cabine com LED. Fica louca, hein. Mas dessa aqui. Deixa eu ver. Sai 7.980. Legal que aí você já tem a base. Porque a minha base é toda portátil também, gente. Isso aqui desmonta. Facinho. Bora lá. Os fones. De tudo um pouco, ó. Base pra... Suporte pra colocar o equipamento. O controlador. Olha lá. Eles colocam até um exemplo aqui, ó. Prende a controladora. Você toca com ela. Assim. É bem legal. A ideia é bem legal. Curti. Curti essa ideia. Chapada. Perguntar depois quanto que é essa. Tem algumas controladoras. Seja nova. Seja usada. Mas, ó. Esse suporte também é esse da Ultimate Support. Esse aqui é bem legal. Esse. Olha esse que louco. Ele pega uma controladora. Põe outra ali em cima, ó. A lateral dele. Que louco. Louco, louco, louco. Toca discos. Cerata. 1.400 dólares. Numark. Esse suporte também tá bem legal. Esse suporte tá bem legal. Caixa de som. Todas as caixas que vocês precisarem, hein. Todas as caixas. 1, 2, 3, DJ. 1, 2, 3, DJ. Vocês podem conhecer aqui a loja. Tem de tudo, ó. Caixa de alta. Caixa de baixa. Seat de luz. Eu já pedi um desse pra ele. Vou comprar pra pôr a iluminação. Então, liga, desliga direto nela. Depois a gente vai ver o quê. As caixas tem as caixinhas. Tanto as caixinhas sem marca. Equipamento antigo, mas antiguinho. Equipamento novo. Aí lá em cima, ó. As potências. Caixas. Sensacional, ó. Pra quem gosta de coisa mais personalizada. Técnica, né? Dos equipamentos. Pra quem é de DJ entende. Ó, púlpito. Legal. Você pode levar tanto ele com a lycra. Como sem lycra. Tudo feito em alumínio, tá, gente? Tudo em alumínio. E aqui o box trans é bem diferente nos Estados Unidos, ó. Tem esse tipo de box trans. A galera, tá vendo como a galera improvisa? Improvisa até na madeira. Ó que louco. Improvisa na madeira. Improvisa na base de aço. O box trans é sem aqueles negócios, ó. É desmontável. Se regula a altura dele. É bem diferente. A pista de LED, gente. Que animal. Uma pista de LED tamanho 10x10 aqui. Ela vai sair em torno de 5 mil dólares. E sem contar a profundidade que ela dá. Olha que louco. Que chapada. Dá um visual animal. Algumas caixas maiores dessas. Que a gente encontra em outros lugares. Porque normalmente essas lojas de DJ. Normalmente são focadas nas marcas que a gente conhece. Só que é SC. Uma caixa de QSC, 900 dólares. Esse modelo estilo Array. Line, né? De Line. R$2,400 para subir. O Ufer. Não junto, tá, gente? O preço é separado. Só a de cima é R$3,200. Da Gemini. Que louca. Tipo. Line Array. Louca também, né? Aí você tem que comprar um subzinho para essa, né? Aqui mais alguma... Ó. Gente, eu tô encantado com essa loja. Realização, ó. Os caras já deixam com o preço. Te facilita. Facilita pro cara também, né? Pra ninguém ficar perguntando o tempo inteiro. Ou seja. Estrutura de box trans. Estrutura de som. Iluminação. Tudo que você precisar. Pô, o cara é gente boníssima aqui. Mó paciência. Se você quiser, ele explica. Ó a cabine. Eu cumpri uma dessa, gente. Então vai ser assim. Você consegue deixar ela mais fechadinha. Mais aberta. Com os pés mais abertinhos. Vai ter o review no canal lá dela. Caixinha da Servin Vega. Essa é top, hein? 12 por R$759. Tá, mas de 12, tá? Subzinho. Azeves. Sub, D, Ives. Se isso é grandão. Deve ser 18, tá? Por R$1.500. E a caixinha igual a que a gente tinha. R$549. Essa é a Trashard. Da Maki. R$380. Tá com pressão, hein? Pressão. Pressão. Sub da JBL. R$800. Essa é uma coisa que eu vou vir buscar depois com ele. Até que eu tava conversando com ele. Não vou pegar hoje. Mas eu quero vir buscar um sub. Pra gente colocar e dar uma encorpada no som aí. e depois trocar o setup, tá? Essa luz tá acendendo aqui, gente. Que vocês não conseguem ver direito. Essa aqui é um tripé. É um pedestal. Vem todos esses quatro efeitos. Mais esse efeito de frente. Tem que filmar ela por cima. Daí dá pra gente ver direitinho. Olha lá. Iluminação. As caixas da Gemini. Caixa da JBL. Maqui. Sub. Gente, tem de tudo. Tudo que vocês imaginarem. Vocês vão achar assim, ó. Cabine assim. É igual a daquela que tava na frente, ó. Fica o visual liso. Deixa eu ver se é laicra. É laicra. Dá pra trocar, colocar uma branca e colocar um efeito por trás. São ideias que a gente vai tendo, né? Olha isso aqui também, ó. Isso aqui são bastões de LED. Então você espalha esse bastão acrílico e cada um num lugar e vai piscando a luz. Faz uma iluminação bem irada também. Olha o box trans daqui também. Esse é o estilo que eu comprei. Vocês viram, já não reviu. Não sei se já viu ou vai ver. É esse aqui. Eu tenho que comprar a base agora, gente. Comprar a base. Vamos ver pro lado de lá. Já tem mais Move. Máquina de fumaça. Outros estilos de caixa. Eu não gosto. Sinceramente, eu não gosto dessas caixas gigantes. Apesar de ser muito tradicional, muito DJ aqui nos Estados Unidos usar. Que ela já dá uma encorpada no som. Eu não sou muito fã. Mas tem quem goste. Tem quem goste. Cabo. Aqui os caras têm. Bastante cabo. JBL, olha lá. As caixinhas. Aquelas caixinhas que o povo gosta já pronta, já com tudo plugado. Que a americana adora pra poupar, não contratar o DJ. Então, aqui tem. Ai, caramba. O vizinho. Iluminação. Caixinha pra estúdio. Mesa de som. Toca discos. Gente, cabo. É um paraíso pro DJ. Realmente, ó. Pra quem quiser, ó. Já para e escaneia. 123DJ. É o site dos caras. 123DJ.com também. Pra vocês conhecerem um pouquinho mais da marca. Sinceramente, eu curti demais a loja. O preço, muito bom também, viu? Muito bom. Muito bom. Gostei mesmo. Mesmo, mesmo. Eu vou dar uma olhada aqui no resto. Vou comprar um negocinho. Lá fora eu mostro pra vocês o que foi que eu comprei. Aqui é uma mesa de som. Olha lá. Toca discos. Controlação da Prime Go. Um barão. Hercules Turn Up. A Impulse T7. 700 dólares. E aqui vai mais algumas coisinhas. Olha lá. Um vizinho pequeno. Algumas outras e a gente vai vendo aqui. Eu finalizo com vocês lá fora dos meus comentários finais, etc. Que louca. Tem aquelas máquinas de fumaça que também faz a efeito de nuvem, né? Embaixo. Eu não lembro o nome. Eu acho que é a... É a Raise. Não é a... A Fogger Machine. É diferente. Eu vou conversar com ele. Ele me dá uma aulinha aqui. Ele tava me explicando até algumas coisas. O problema aqui é um... Uma chave de iluminação. Pra você ligar e desligar a iluminação. Que é a mesa de iluminação chaveadora, né? Que a gente fala no Brasil. Precinho bom tava, hein? Já garantei a minha. Pra facilitar pro evento. Cara, o pessoal daqui é muito gente boa. Muito, muito, muito gente boa. Tudo que você quiser, eles têm no site. Ele falou assim. 100% de tudo que eu tenho na loja tá no site. Se não tá no site, eu não tenho. E se eu não tiver, você pode mandar mensagem que a gente tenta ajudar. O pessoal é muito, muito gente boa. A única coisa é... A localização da loja é bem difícil de vir. Tá? Pra parar, foi simples. Tem lugar pra parar. Mas não é simples. Dá merda, viu? Cheguei aqui e eu pensei. Caramba, estamos entrando nesse prédio. Uma cara de prédio abandonado. Dá um ligo no visual em volta. 6 minutos. O que você acha? Você viria aqui? Tem muita gente que falaria não. Vem, eu falo, mano. Chegando no lugar, deve ser. Aconteceu alguma coisa. Tá num lugar esquisito. Confesso. Mas o cara, o atendimento, a loja compensa absolutamente tudo. Vou me encerrar lá dentro do carro pra evitar esse barulhão aqui do viaduto na nossa cabeça. Loja feita. Conhecemos. Valeu a pena. Agradeço a você que ficou no vídeo até o final. Deixei nos comentários que você viria nessa loja. Curtiu a loja? Dê seu recadinho. Dê seu comentário. Dê seu like. Se inscreve no canal. Torne-se membro do nosso canal pra ajudar e apoiar. A gente vai continuar fazendo vídeos assim. Forte abraço. Bruno Bachelet, de Chicago, Estados Unidos. Eu fui. Valeu. Tchau, tchau.